Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal para vocês, mais um vídeo review de uma peça em escala 1 sexto, né, vocês estão vendo escrito aqui, peça produzida pela Star Ace. Essa é a Katniss Everdeen, daquela sequência de filmes que muita gente gosta, né, dos Jogos Vorazes, né, personagem interpretada pela Jennifer Lawrence, que é a queridinha agora dos americanos, né, ganhou até Oscar, enfim. E muita gente não sabia que essa peça ia sair, muita gente nem conhecia protótipo nem nada e eu estou aqui para fazer um review para vocês, afinal de contas eu também mostro muita peça desconhecida no canal, né, justamente para a galera conhecer, né, nem pelo intuito da galera ir atrás e comprar nem nada, mas justamente para conhecer a peça. E esse vai ser o caso, não são meus filmes preferidos, os Jogos Vorazes, mas eu sei que tem gente que até tatua a logo, né, o símbolo do filme no braço, enfim, que é maluco pelo filme. Então tá aqui, existe o action figure oficial, tá, licenciado, então pela Star Ace, a mesma empresa que faz as peças do Harry Potter, do 300 que eu mostrei para vocês, ó, é um brasão e tudo em alto relevo, invernizado, tá, negócio feito com capricho. Afinal de contas é uma peça licenciada aqui que vocês estão vendo, né, aqui a imagem da Jennifer Lawrence. A caixa tem velcro, né, a tampinha, outra imagem muito bonita aqui da Jennifer Lawrence, toda invernizada, na verdade a gente tem que falar Katniss Everdeen, né, que é a personagem, né, a atriz que é a Jennifer Lawrence aqui, a asa de anjo que ela usa na roupa, né, no momento. E tem aqui as asinhas aqui, pra gente colocar nela, e aqui a gente vai ver a peça, né, mas vamos tirar do blister, vamos ver esse negócio, vamos ver se ficou bom, porque a Star Ace, de vez em quando dá umas derrapadas aí nas Red Sculpt, né, então às vezes dá um medinho aqui, mas vamos lá. Ó, tem um manual aqui ensinando a gente a usar o arco, né, ela tem o arco, ela tem a bandeira com o brasão, várias mãozinhas, enfim, isso a gente vai ver daqui a pouco, mas ela ensinando a fazer as poses com poses aéreas em cima da base, né, a base, ela é uma haste maleável, vamos ver isso aqui junto, como é que eu vou abrir isso aqui, meu Deus do céu, a gente abre no modo antigo, né, tipo, rasgando, né, ó, como eu disse, muito parecida com a haste da Hot Toys, né, haste maleável, ela é um gancho que segura o action figure, aqui você regula onde você quer travar o gancho, e ela é toda maleável, muito bom de pegar, inclusive, tá, e aqui a base, né, jogos vorazes, aí você vai rosquear aqui, dessa forma, nossa, eu achei a base muito leve, hein, será que vai aguentar? Não sei não, hein, vamos ver, mas tá aqui a base, legal. Tá aí, galera, a nossa Jennifer Lawrence, Katniss Everdeen, ó, ela tem quatro mãozinhas, pelo menos isso, né, a Star Ace tem a mania de mandar uma mãozinha extra nos peças do Harry Potter, aqui já mandou quatro, ó, show de bola está esse, agora sim, hein, e mãozinhas pra segurar a flecha, segurar o arco e tal, né, isso é muito importante, aqui é o protetor de mão, né, pra corda não bater na mão, essa aqui é uma mãozinha, mas legal que veio essas opções aqui de mão. As duas asas de anjo que eu falei pra vocês, né, que ela deixa na roupa dela, na parte de trás, elas são magnéticas, tá, essas partezinhas ali, elas são magnéticas que eu tô vendo que elas estão grudando uma na outra aqui, eu já vi que são magnéticas, legal. Aí a gente coloca elas daqui a pouco na Katniss, pra gente ver como é que fica. Fica assim, né, não, assim. As flechas, né, ela vem com bastante, ela vem com seis flechas, com pontas diferentes, aí eu já anunciei pra que que serve pra cada pontinha, não sei se é só cor diferente, ou se ela tem uma função diferente pra cada flecha, mas enfim, elas são bem maleavezinhas, tá bem fácil pra quebrar, e aqui você coloca elas. Deixa eu ver se dá pra colocar tudo ao mesmo tempo aqui, sem eu errar. Olha que estranho, acho que tem encaixe próprio, é isso aí. As flechas tem encaixe próprio aqui, pra não cair, isso é legal, então elas não ficam jogadas de qualquer... Ó, você vê que elas estão totalmente alinhadas, então elas não caem, ó. Ah, isso ficou legal, hein, e é magnético, tá? Então você vai colocar nas costas dela de forma magnética, pra ficar fixo. Nossa, gostei disso aqui, gostei mesmo, porque não cai e fica nas costas. Claro que se você forçar aqui, elas vão voar, né, mas enfim, sem desentender o que se eu virar de cabeça pra baixo assim, elas não caem. Legal. O arco em si, né, tá aqui um arco muito simples, galerão. É só um pedaço de plástico mesmo esse arco. Bem simples mesmo, e aqui um elástico. Será que ele atira? Vamos testar? Eu não tô nem aí, velho, se quebrar. Ó. Vou testar aqui. Vai lá, Índio, vamos atirar esse negócio aqui, moleque. Claro que é tiro, né, velho, mas você não vai ficar fazendo isso, porque você vai arregaçar seu arco. Ainda tirei do lado errado, né, era pra ter colocado a flecha desse lado aqui, apoiado aqui, ó. Cara, esse negócio atira, mano. Esse aqui é uma borracha, tá? Legal, velho, mas é muito pouco detalhado esse arco, tá? É muito simples mesmo. Ó, essa é a bandeira com brasão dela. Cara, esse pano é muito bom de pegar, vocês não tem noção como eu gostei de pegar nesse pano aqui. É o mesmo tecido da capa do Leônidas, pra quem assistiu o review do Leônidas dos 300, da própria Starace, eles usaram o mesmo pano aqui. É muito bom, ele é pesado, tem um caimento bom aqui. Essa é a bandeira aqui com a haste. Bem duro esse plástico. E a bandeira tá aqui, pra você deixar ela segurando. Enfim, eu não vou deixar ela segurando essa bandeira, velho. Eu vou deixar ela com um arco e voando na base, velho. Isso aqui é um massa, a bandeira aqui vai ficar guardada. Mas é legal de ter, né? Agora sim, vamos pra Katniss. Vamos ver se ela ficou legal. Tira os plásticos dela, tira esses plásticos aqui. Como é que eu vou tirar esse plástico do seu pescoço aqui, minha filha? Ah, só assim, né, Diego? Tira da mão. Bom, vamos olhar de perto o rosto, que é a parte que mais preocupa aqui. Tá aí, galera. Esse é o rosto da nossa Jennifer Lawrence em escala 1 sexta. Nossa Katniss Everdeen. E aí? Ficou bom, não ficou bom? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. É... No protótipo, era horrível. Não tinha absolutamente nada a ver, nem lembrava a Jennifer Lawrence. Aqui, na versão final, tá melhor. Não tá perfeito. Lógico, tá longe de tá perfeito isso aqui. Mas tá melhor que o protótipo. Isso já me deixou mais feliz, ó. A gente vê os traços da Jennifer Lawrence aqui. A gente lembra ela. Se você perguntar pra uma pessoa quem é esse personagem aqui, quem assistiu o filme vai falar que é a Katniss. Não é um personagem... Não tá tão ruim assim a ponto de você não saber quem é. Me entenderam? Então, eu acho que não ficou horrível a expressão facial. A gente enxerga ela aqui. Só que o problema é o cabelo aqui, que cagou, na minha opinião. Não foi nem o rosto. Mas foi o cabelo. Tá mal executado aqui esse cabelo, velho. Não sei o que eles fizeram nesse cabelo, mano. Olha que coisa mais cagada. Mas é foda, né, mano? Vou ter que ajeitar com a mão isso aqui pra ficar boa. Enfim, vamos ver o resto do corpo dela. Ó, de longe, assim, ela tem uma roupa toda preta. É um uniforme de batalha dela, né? Ela tem aqui a ombreira de plástico. Ela tem uma armadura de plástico aqui, tá? Toda dura também. Nas costas também. É toda uma armadura que ela tem. Cara, tá ruim de aparecer na câmera porque é tudo preto. Presa por... Essa armadura é presa por velcro, né? Ela tem toda a roupa preta também aqui. Ela tem uma calça preta. Enfim, ela tá toda de preto. Isso vai... Provavelmente vai travar a articulação. Vamos ver. A perna é meio travada na articulação aqui, ó. Ela não deixa subir mais. Aqui também, ela é travada até aqui. O pé também é travado. Não tem uma articulação. A cintura também é travada. Não articula muito. Só pra frente e pra trás. A cabeça aqui articula bem. Os braços... Não, os braços articulam bem. Tá, beleza. E o cotovelo tem articulação dupla. Mexe 100%. Não tem o que reclamar do cotovelo, não. Da mão também, não. É. Tem limitações na articulação. As botas são bem feitas. Você vê que ela é um pouquinho climatizada, né? Suja, meio ralada. Só que a borracha é muito grossa. Então, isso travou a articulação do tornozelo dela. Minha caneleira também é grossa, né? Ficou bem legal. Minha joelheira é cheia de armadura. Parece um cavaleiro do zodíaco, mano. Ela já pode lutar nas 12 casas aqui, mano. Ah, tá aqui o brasão. Eu tava procurando. Só tá preto. Mas deveria estar na cor do brasão, né? Do dourado, prata, enfim. Menos preto. Mas tá aqui o brasão. Até que nesse ângulo aqui o rosto ficou bom. Deixa eu mostrar pra vocês a parte magnética. Como funciona, ó. A gente tem que colocar as asinhas dela aqui nas costas. Desse jeito, primeiro. Trava o magnético de forma que ela fique. Tá vendo? Aí agora a gente tem as asas. E depois que você coloca as asas nela, Aí você vem com as flechas e coloca... Aí ela trava aqui. E aí não cai mais. Ó. Bom, galera. Voltando então aqui com a Katniss numa pose super agressiva de ação que eu fiz aqui pra ela, né? Ela pulando. E a base segurando ela no ar aqui, atirando a flecha. Eu acho que ficou bem legal deixar ela desse jeito, né? Afinal de contas, ela faz isso no filme. E aqui as peças que vêm com ela, né? Que é só aqui as flechas, né? Aqui guardadas, bonitinho, com a base. As mãozinhas extras. E a bandeira. E é isso que ela vem. Base de haste flexível, como eu disse, né? Pra gente poder segurar ela com o gancho. Que tá segurando, tá suportando o peso bonitinho, né? Fiz uma pose bem extrema. Que é pra gente ver se vai segurar ou não. Eu tive muita dificuldade pra deixar ela nessa pose, tá? Não vou falar que foi fácil, porque não foi. Eu demorei bastante pra deixar ela assim. Mas eu tinha que deixar pra gente testar, não é verdade? E ficou legal no fim das contas. Agora, a parte mais difícil foi parar a flecha na mão dela e o arco. Porque a Starz fez uma cagada tão grande aqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Se liga nessa mão. Essa é a única mão esquerda que vem extra nessa peça. E ela não segura o arco, galera. Vocês acreditam nisso? Tipo, o arco tá apoiado na mão, mas ela não segura o arco. Isso é uma bosta. Porque como é que você vai segurar? Cara, tipo, se eu triscar aqui, se eu encostar, o arco despenca. Se eu encostar aqui, o arco despenca. Tá tudo apoiado, tá? Tipo, como que você faz o arco, mas você não faz a mão pra segurar o arco, velho? Isso aqui não é a mão pro arco. Isso aqui... Ou não foi modelada direito. Porque ela tinha que ser mais fechada, essa mão aqui, pra poder segurar direito esse arco. Ele não para. É um inferno pra posicionar isso aqui, velho. É um inferno. Fala pra vocês. Isso é uma cagada que vai perder ponto, com certeza. Afinal de contas, é a única arma que ela vem, a arma principal, e você não pode usar direito. Né? Porra, velho. Você me deixou com raiva. Já as outras mãos aqui, não. Pra segurar a flecha, vocês estão vendo que ela tá segurando belezinha a flecha. Ali não é o problema. Esse pedaço aqui não é o problema. Você vê que ela segura a corda. Não tem problema com isso. O negócio é aqui na frente. Infelizmente, tá? Então, galera, eu vou ter que ser bem ruim com essa peça. Eu vou ter que dar uma nota mais baixa pra ela. Porque realmente ela tem diversos problemas, tá? Vamos começar a listagem de problemas, então. Primeiro problema. A mão esquerda. Não podia acontecer isso. Segundo problema. Articulações super restritas. Essa roupa limitou muito as articulações dela. Apesar de ela estar numa pose super agressiva aqui, mas... Os pés são travados. As pernas são travadas. O tronco é travado. Sabe? Muito difícil de fazer uma pose com ela. É muito difícil mesmo. Eu nem vou conseguir fazer fotos no final do vídeo, porque tá muito difícil mexer com ela. Terceiro problema. O rosto. Não necessariamente o rosto é o problema, mas o cabelo. Ele dava pra ter um acabamento melhor aqui. Vocês estão vendo que tem uma união do plástico com os fios. E você vê a marca dessa união. Isso é feio, né? O rosto em si não tá tão ruim assim, mas o cabelo dava pra ser melhor. Ou dava pra ser um cabelo esculpido. Não sei. Mas uma outra forma pra melhorar esse visual dela aqui, tá? Quarto problema. Sim, galera. Tem mais um problema. A base. Quando eu falei da base no começo do review, vocês lembram que eu falei que eu tava com medo de não aguentar o peso? Pois é. A base não aguenta o peso da peça. Eu tinha feito ela numa pose mais agressiva ainda. Tipo, eu tinha pego essa haste flexível e entortado ela. Tipo, feito um U. Assim. Ó. Já soltou a flecha aqui, velho. Eu tinha feito um U. com essa haste flexível pra ela ficar mais pendurada pra cá. Quem disse que a base suportou? A base fez essa aqui, ó. Não aguenta o peso. A base é leve demais. A haste é mais pesada que a base. Então não suporta. Ou seja, é inútil ela ser flexível. Completamente inútil. Se ela fosse uma base fixa, reta, daria no mesmo. Então a minha nota pra ela, infelizmente, vai ser 7,5, galera. Tem que tirar bastante ponto dessa peça. E 7,5 é uma nota... Lembrando que a minha nota mínima é 5. Então 7,5 é uma nota média. Que é como se fosse uma nota 5 valendo de 0 a 10. As minhas notas não valem de 0 a 10. Valem de 5 a 10. 5 seria uma nota 0. Então 7,5 equivale a 5. Na minha concepção. Então é uma nota média. É uma figura mediana. Então... Eu só recomendo se você realmente for fã dos filmes. E quer ter uma representação da Katniss na coleção. De qualquer forma. Porque eu acho que não tem outra no mercado. Eu nunca vi, pelo menos. Só por esse motivo. Porque realmente ela tem diversas falhas. E não vale a pena você sair correndo atrás dessa peça. Provavelmente vem para o Brasil. Porque é uma peça licenciada oficial da Star Ace. Eles têm revenda aqui pela Pizitois. Então deve vir. Só vale a pena você comprar se realmente for fã. Mas fã daquele fã mesmo. Sabe? Aquele fã... Meu Deus! Eu durmo pensando no filme. Eu acordo pensando no filme. Pelo amor de Deus. Entendeu? Senão eu não recomendo. Espero que tenham gostado do review. Espero que tenham gostado de qualquer forma de ver o review diferente aqui no canal. Uma peça diferente de uma atriz muito famosa. De um personagem querido lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem uma legião de fãs muito grande desse filme. Desses filmes. Enfim. Se gostou, dá um joinha aí para ajudar o canal. Não tanto pela peça, mas para o canal. Para eu trazer mais peças para vocês. Comenta. Diz o que você achou. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, né galera? Vamos logo crescer esse canal aí, pô. Falou galera. Um grande abraço a todos. Fico por aqui. Fui.